O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta quarta-feira a atualização diária sobre a pandemia. Em 24 horas, foram registrados 734 óbitos causados pela covid-19. O número de mortes desde o começo da pandemia no Brasil alcançou 148.228. O país passou dos 5 milhões de casos de covid-19 desde o início da pandemia. O total de infectados agora é de 5.694. Até o momento, 4.391.424 pessoas já se recuperaram da doença.